Oi, é de novo Brincadeira pessoal Enfim, esse vídeo eu não vou estar aparecendo Não vou ser só minhas mãos Porque vai ser um tutorialzinho aqui básico De como fazer molde, né Porque pra quem não sabe, antes de eu fazer qualquer personagem Seja você ou algum personagem De desenho, eu faço um desenho Que é o molde, que é toda a base Que eu preciso pra fazer esse personagem Todas as referências e tudo Pelo menos sem contar a parte das cores Porque aí eu uso o celular pra ver mesmo Pra pegar as referências de cor Normalmente é no celular que eu pego as imagens iniciais Pra ir desenhando aqui, né, os personagens Mas enfim, eu vou falar aqui um pouquinho sobre molde Como você fazer um bom molde E que você precisa também de detalhe em cada molde, sabe Enfim, o geralzão vai estar nesse vídeo Então, vamos lá Desculpa por não estar aparecendo Qualquer coisa, quando eu precisar falar com vocês Eu uso aqui essa bichinha Que é a maior cezinha fofa que eu fiz aqui das minhas Essa coisa, mas neném Enfim, vamos lá O molde é isso daqui que vocês estão vendo Eu trouxe principalmente do Galos, né De Mairopone pra falar dele Porque é um molde de criatura mais complexo, né E também porque no tutorial que eu fotografei Todas as etapas dos meus personagens de Mairopone O Galos foi o único que eu perdi as fotos Porque eu tinha separado num álbum só pra ele Só que eu acabei perdendo Tipo, eu fui apagar uns negócios no celular E sem querer apaguei o álbum E perdi todas as fotos dele Então eu vou ensinar mais ou menos aqui como fazer ele, né Tanto o molde, tanto a modelagem Porque você... Porque uma coisa tá meio que ligada à outra, né E aí depois eu vou colocar as fotos que faltam no final Pra vocês terem mais ou menos o tutorial dele E depois eu posto os outros personagens Porém, acho que antes de vir dos outros Eu também vou postar desses três aqui Por isso que eles também estão aqui Porque eu também preparei um tutorialzinho deles E como eles são mais fáceis Provavelmente eu devo soltar primeiro Mas vamos lá Eu tô enrolando aqui demais Vamos logo falar sobre os moldes Pra você fazer um bom molde, né Pra você fazer um personagem 3D desse Olha, gente O 3D dele tá simplesmente perfeito Fidelizado ao máximo com a série Ó Inclusive a pintura desses olhos Eu mergulho pra cacete Porque ficou muito bom E o molde dele foi só isso daqui Esse foi o molde do Galos Eu levei 9 horas no total pra fazer ele Mas obviamente se você fizer Provavelmente vai ser um tempo diferente A não ser que se... Mas provavelmente vai ser mais ou menos Nessa mesma base Né, se você fizer igual eu Enfim, o molde dele Como é uma criatura quadrúpede O molde principal dele acaba sendo de lado Tá vendo? Que é desse jeito O molde de perfil é o principal Porém você também precisa fazer de frente Pra você saber como que vai ser a cabeça O corpo normalmente não precisa Porque o corpo de bicho é igual, né Meio que vem uma coxinha aqui E aí desce as patas Não difere muito Pelo menos pra mim é bem comum Caso você precisa Você faz o molde do corpo dele de frente também Mas normalmente de criatura assim Você só precisa do molde do perfil, né O desenho dele de perfil E do rosto de frente Tanto que você pode ver que os outros também estão Nesse mesmo esquema O de perfil e o rosto de frente Já era conseguir fazer todos os personagens com esse molde aqui Mas e se você não quer fazer uma criatura quadrúpede Desse jeito Tipo um pônei, um grifo Como é que você faz? Bom Aí se você for fazer um humano Por exemplo Eu peguei aqui o molde Que eu fiz mais recente Que eu ainda não fiz os bonecos Porque eu não sonho muito boa de fazer humanos Mas tá aqui, ó Molde da Emmett Da Luz De Quebro King Aqui também de lado Se você for fazer um humano Você vai precisar de um molde do corpo de frente Que é a base principal Porém você também vai precisar Da cabeça de perfil, né E de preferência também o corpo Mais ou menos de perfil Caso você não saiba como seja, né Eu por exemplo aqui, ó Fiz uma parte aqui das pernas Dos pés delas A mão Apesar de que a mão aqui não ficou do mesmo tamanho Mas só pra eu saber como eu vou fazer a mão A posição também Porque, ó No molde a Emmett não vai estar com essa outra mão reta Ela vai estar com uma mão pra frente fazendo feitiço Aí eu coloquei aqui o detalhe Então todas as informações que você vai precisar Pra fazer a sua peça Você tem que já deixar no molde Entendeu? Porque isso daqui é meio que como se fosse a receita Você vai fazer um bolso e você precisa de receita Você vai fazer uma peça Você precisa de um molde com as suas instruções Pra você mesmo Olha só que coisa E tá aqui também, ó O rosto dela de perfil Tá vendo? Junto com o pescoço e a parte de cima do tronco Pra eu saber onde que eu vou encaixar certinho a cabeça Infelizmente eu não tenho nenhum humano assim Meio que pronto pra mostrar pra vocês O único que eu tenho assim mais próximo É a quipo que ainda tá em construção, ó Tá vendo? É... Qualquer coisa daqui a pouquinho eu pego o molde ali dela Pra eu mostrar pra vocês É que eu não separei aqui Foi burrice? Foi, mas enfim Aquela delas tava melhor Porque tava menorzinho também Olha o tamanho daqui Com as outras duas E aí o molde do humano Você provavelmente vai precisar de uma estruturação de ferro por dentro Que eu vou deixar isso mais pra frente Porque eu mesmo ainda não tô muito acostumada com isso Então eu vou focar aqui nos bichinhos Mas como eu falei Se você for fazer um humano Você vai precisar de um molde de frente Se você for fazer um bichinho Você vai precisar de um molde principal de lado Que é o dele inteiro E se você for fazer um furry Ou alguma outra criatura Aí depende do tipo que você vai fazer Mas normalmente você vai precisar dos dois moldes, né? Tanto de frente quanto de lado Os dois modelos são importantes, né? Mas aqui, ó O principal Vocês estão vendo que é de frente Eu também fiz outros detalhes, né? Que são importantes pra deixar aqui Desculpa pela péssima qualidade da gravação Por causa da sombra Mas eu realmente não consegui nada melhor Mas tá vendo aqui A cabeça dele de lado A cabeça dele de frente Se você conseguir fazer um molde proporcional Mesmo tamanho de lado pro de frente É melhor ainda Porque facilita na hora que você estiver Modelando a massa Pra você ver se tá do tamanho certo Mas é basicamente isso É o mesmo tipo de informação Mas o molde também serve pra outra coisa Pra você saber o tamanho que o seu personagem vai ficar Depois de modelado Uma vez que o tamanho do personagem final Não difere muito do personagem aqui Tá vendo? Por exemplo, a Raya Se eu não me engano Ela deve ter uns 5 centímetros, ó 5 centímetros E o boneco também, ó Ficou mais ou menos com 5, 6 centímetros Normalmente difere às vezes Um pra mais, outro pra menos Por causa do tamanho da massa, né? Mas, ó Tá basicamente do mesmo tamanho E é isso, cara O molde serve pra você saber o tamanho do seu personagem Caso você quer um personagem já numa escala específica Então você já faz o desenho No tamanho que você quer Você mede na folha o tamanho, né? Você bota a quantidade de centímetros Sei lá, 6 centímetros Vamos supor que é mais ou menos aqui E aí você começa a desenhar o personagem A partir do traço que você fez até o final Tá vendo? Sei lá, aqui, aqui Pronto No final o bicho vai ficar com 6 centímetros E é isso Era isso que eu queria falar Tchau Voltem para o vídeo principal Pra você que quer começar a fazer um personagem Eu sugiro que você faça um personagem mais simples Como por exemplo esses daqui, né? Esses três Inclusive vai ter tutorial deles no canal Tô ouvindo o seu preparo logo E tá aqui, ó O molde deles foi isso daqui O tempo deles foi mais ou menos umas 5 horas cada um, né? 4,50 O Kimba 5,30 A Raya E eles foram personagens até que fáceis, ó Eles não tem tanta dificuldade A cabeça deles é basicamente uma bolinha com focinho na frente E um outro detalhe Ó, tá vendo? Eu adicionei um pouquinho o bochechinho Um focinho É uma coisa bem fácil de fazer Depois vocês vão ver no tutorial Mas como a gente tá aqui pra falar de molde Eu vou fazer um molde do zero Pra vocês Aqui com vocês Bom, e agora como eu prometi O tutorial do Galos, né? Eu passei aqui o molde dele Com papel carbono Ó, tá vendo? Pra uma outra folha E eu deixei as asas separadas Porque as asas você pode fazer em qualquer momento Eu vou fazer um tutorial separado Pra asas de qualquer personagem É um tutorial universal Enfim, o molde original tá aqui Pra você fazer Eu sempre recomendo que você passe Pra um papel carbono Aqui um outro Porque as vezes você vai ficar Modelando a massa E colocando em cima do molde As vezes pode grudar Então você pode acabar estragando o original Então é sempre bom você Quando for fazer um personagem Você passar assim Por papel carbono Fora que no nosso das asas Você vai precisar recortar Essas asas Pra você fazer elas depois Então é bom você ter realmente Uma folha extra Você não vai estragar o molde Recortando sua asa dele Eu vou mostrar pra vocês aqui Como que vai ser Vocês forem fazer esse personagem Né? Ou qualquer outro Mas aqui eu vou focar nele Como vocês vão fazer Bom, primeiro vocês vão Modelar dois pedaços base Que vai ser da cabeça E do corpo Que vocês vão fazer Uma bola Tá vendo aqui Onde eu tô passando o lápis A bola E aí o corpo Tá vendo No próprio molde Você vai passar aqui Mais ou menos Até onde vai o corpo Tá vendo E o modelo Ó, tá vendo Do cilindrinho Mais ou menos Que você vai fazer do corpo Isso daqui vai ser A base do personagem Que aqui vai o pescoço Tá vendo Que depois você coloca Um palito de dente Pra interligar E também é importante Nessa massa Enquanto ainda tiver Meio molhadinha Não totalmente Depois que você modelar Você vai fazer os furinhos De onde vão As pernas Tá vendo Um furinho em cada lado E também Das asas Infelizmente eu não tenho Nenhum personagem aqui Em andamento Pra mostrar O lance dos furinhos Mas só essa pônita Que ainda tá com o furinho Do rabo Que eu já coloquei Das pernas E esse bambi Tá vendo Que eu já também Coloquei as pernas Mas tinha aqui Os furinhos antes Ó, tá vendo Do pescoço Ele vai ficar Mais ou menos assim Tá vendo o personagem Só que sem as patas Né E as patas Vai ser o que você Vai fazer Depois Quando essas duas partes Já estiverem meio secas Aí a pata da frente Você pode utilizar Um palito de dente Porque ela é reta Tá vendo Agora a pata de trás Você vai ter que fazer Um elaboradinho Com arame Né Que vai ser mais ou menos Assim Tá vendo Você passa uma parte reta Por dentro Pra saber onde vai o arame Aí você corta o arame Nesse formato Deixando um pouquinho Pra ele ir pra dentro Do personagem Igualzinho também Com o palito de dente Tá vendo O palito de dente Vai mais ou menos aqui Né Só que aí você vai cortar Uma parte Pra ele ficar mais ou menos Aqui E aqui Aí a pata da frente Você já vai preencher Com o palito de dente Vocês vão estar engrossando E vocês vão estar engrossando As pernas Do personagem Tá vendo Igual está aqui Minha pony Tá a pata da frente Eu não engrossei totalmente Mas a de trás Já está com massa Tá vendo Eu coloquei primeiro Um pouquinho de massa Aqui por dentro Né Mais ou menos nessa parte E dividi Aí depois eu coloquei A massa por fora E eu juntei E ficou aqui assim A pata Tá vendo Então é mais ou menos Isso que vocês vão fazer Também com galos E Vocês esquecem os detalhes Na hora que vocês Tiverem fazer essa base Tá vendo Esse espelhinho Que ele tem aqui de trás Esquece Ó Tá vendo Passa reto Aqui por eles Porque eles vão ser Depois Eles são detalhes Enfim Depois que você tiver Colocado já as patas Você pode fazer também Alguns detalhes na cabeça E ir fazendo junto Né A etapa da cabeça Né O bico Como ele tem esse negócio Aqui pra frente Não vai dar pra você Fazer direto o bico Então você vai fazer o seguinte Deixa eu aproximar aqui Ó Tá vendo Você vai fazer Um pedaço de massa Tipo um focinho mesmo De pôr Tá vendo Assim pra frente Desse jeito E aí depois Quando esse pedaço Estiver pronto Aí você bota um pouquinho De massa aqui na frente Pra fazer O lance do bico Entendeu Tanto que vocês verem Aqui no personagem Tá vendo Eu fiz aqui O pedaço por baixo E o bico Tá relevo aqui por cima Tá vendo Então eu fiz primeiro Esse negocinho Tá vendo Aí depois Eu fiz o bico Com massa por fora É bem simples Aí eu fiz A orelha Primeiro eu fiz Esse pedacinho aqui Que foi um pedaço De massa Mais ou menos Desse formato E depois A parte de trás Né Já fiz a orelhinha Tudo certinho E o cabelinho também Se você quiser já pode fazer junto Mas é bom você esperar Essas duas partes secarem Por isso que eu também demoro Tanto pra fazer os personagens Porque eu espero tudo secar Porque se você fizer Tudo rápido Tudo na pressa Você vai atropelar Vai acabar errando uma parte Fazendo outra Enfim Aí depois você faz aqui Os cabelinhos também É só pegar uns pedacinhos De massa desse formato Colocar aqui Não tem muita dificuldade Né E aí depois Né Quando a pata tiver Mais ou menos ok Vai estar mais ou menos Nesse formato aqui Eu esqueci até de passar Né Mas a pata daqui Vai estar reta Né Que você recobriu o palito Peraí eu vou afastar aqui Que vocês não viram O que eu marquei Ó Tá vendo a pata da frente Ela vai estar Reta Né Aqui não vai estar Com as garras ainda Porque as garras Você vai fazer agora E as garras Elas são basicamente É Uns triangulinhos Que você vai colocar aqui É porque aqui Ela tá de lado Né Eu não desenhei a garra de frente Mas tá aqui Vamos lá Ó Você tá aqui Com a parte de baixo da pata Que é essa daqui Que é um circulozinho Aí você vai fazer uns triângulos Né A parte de trás Tem uma garra Então aqui É um triangulinho Que você vai colocar Você não vai precisar Juntar a massa ainda E aqui na frente Três Um Dois Três Né Três triangulinhos É isso daqui A pata dele E aí depois Se secar mais ou menos Esses três triangulinhos Você unir com massa E vai ficar mais ou menos assim Tá vendo Tanto que eu acho que se focar aqui É que eu não tô querendo focar Mas dá até pra ver Um pouquinho as divisões dele Mas é uma coisa bem pouca Né Mas é assim que faz a pata da frente E a pata de trás É Ela vai tá mais ou menos aqui Né Assim Não vai tá com a parte da pata Quando você fizer Mas você vai basicamente Colocar um tequinho Um cadequinho de massa aqui E aí se você tiver Essa ferramenta aqui Cadê a droga da ferramenta Essa ferramenta aqui Que eu uso pra fazer As divisões das patinhas Tá vendo Aqui você vai fazer Um pedacinho de massa reto Né Uma bolinha E aí depois você vai dar As divisões da patinha Com isso daqui Tá vendo Tá aqui a pata dele Vai tá com um pedaço de massa reta E aqui você vem Uma divisão Duas divisões Três divisões Quatro divisões Fácil Né Aí fez aqui o detalhe da pata Né E eu tô esquecendo do pescoço Porque o pescoço é coisa fácil Né Já vai tá aqui unido com o palito Que você não precisa deixar ele sempre Às vezes ele vai tá separado pra secar Mas aí você une com massa Né Só colocar a massinha aqui no pescoço Né Meio retinho Depois você ajeita e tal Né Vai tá aqui unido E o rabo Você vai fazer um esquema com arame Que você não vai fazer o rabo curvo Você vai pegar um pedacinho de arame Colocar massa em volta Né E vai untar Vai tá aqui o pedaço de arame Vamos supor Né Você colocou massa em volta E vai tá um arame meio recobertinho É bom que o arame Ele não seja muito fino Né Ele não quebra fácil Porque o rabo vai segurar um pouquinho de peso aqui Fora que se você for movimentar Porque o rabo A única coisa no personagem Que dá pra movimentar um pouco Tá vendo Então o arame ele tem que ser um pouquinho flexível E duro Pra ele não quebrar Quando você for fazer esses movimentos Mas também não é bom ficar movimentando tanto Porque senão Em algum momento a massa O arame pode quebrar Né Ou até mesmo a massa Né Porque quanto mais tempo passa Mais esse negócio fica duro Porque por mais que ele já esteja Num nível duro Que dê pra pintar Ele não vai ficar um pouquinho mais duro que isso Então vai ter um momento Que vai ser um pouquinho mais difícil De mexer o rabo Né Mas tá vendo Você vai fazer basicamente o rabo reto Né E aí depois você vai formar O rabo do personagem Quando estiver aqui Tá vendo Então você vai modelar o arame reto Né Você deixa secar Quando a massa do biscuit Que estiver em volta do arame Estiver seco Aí você bota ele na posição que você quer Né Que no momento você vai fazer só o rabo reto Ó Tá vendo O rabo vai mais ou menos até aqui E aí depois você vai fazer Esse negócio aqui da ponta dele Que você vai pegar um pouquinho de massa E vai enfiar aqui Né Também não é muito difícil Você já vai pegar a massinha no formato E tal Tá vendo o rabo dele aqui É bem retinho de lado Então é realmente um negócio bem plano Não é muito difícil Bom E esse é basicamente o corpo do personagem Né Sem os detalhes extra E depois você vai fazer aqui os pelinhos Né Que é só pegar uns pedacinhos de massa E juntar com o pincel de modelagem Né E zaz E aqui o olho Eu vou mostrar nos outros vídeos Como que eu faço essa técnica dos olhos do personagem Mas basicamente Eu pego um personagem Que ainda tá aqui Né Ó Por exemplo Esse lífion que eu tô modelando É que eu desenhei esse olhinho meio avulso aqui Eu vou apagar Mas eu pego um Eu pego normalmente Esse próprio desenho que eu tenho aqui dele Eu recorto esse olho daqui Com um estilete Ou com uma tesoura Eu faço um molde de olho avulso Coloco ele aqui em cima do personagem Né E aí eu desenho Né O olho certinho Pra ele ficar simétrico Porque se eu desenhar na mão Às vezes não vai ficar igual Agora se eu passar com o molde Ele fica igual Então eu desenho o olho do personagem Vamos supor que o olho do lífion É essa porra aqui Essa merda dessa bola Né Então tá aqui A merda da bola A outra merda da bola Tá aqui Horrível Mas enfim É pra exemplificar Eu não tenho nenhum personagem Nesse nível ainda Então Tá aqui Aí eu vou passar massa Aqui uns tubinhos de massa Ao redor E vou alisar em volta Aí o olho dele vai ficar meio fundo Depois de pintado Quase você não vê A profundidade do olho Tá vendo Acho que você só repara um pouquinho Quando tá de lado De cima Mas enfim É porque aqui também tem muita tinta É Mas você percebe que ele tá meio fundo E esse olho fundo Por que que é bom fazer? Porque facilita na hora de pintar Pro olho ficar simétrico Tá vendo? Você vê esse olho desse lado Você vê esse olho do outro Tá igualzinho Se você não fizer desse jeito Vai ser muito mais difícil De se deixar simétrico Como por exemplo Nessa minha Eu não fiz a profundidade do olho Tá vendo? Ela tem aqui O globinho reto E cara Foi uma porcaria Pra conseguir pintar Esse olho simétrico Inclusive Até eu acho que nem tá muito simétrico Acho que esse daqui Dá um pouquinho mais pra baixo Mas eu tento ignorar Eu boto o cabelo na frente Pra fingir que eu não vi O personagem pequeno É um pouquinho mais difícil Você fazer o contorno Então às vezes é bom Fazer direto Mas como eu falei É um pouquinho mais difícil Então se você fizer o olho fundo Cara Isso vai facilitar demais A sua vida Fora que em personagem Maniropone Cara Funciona muito bem Esse esquema do olho fundo Cara Fica um design bem melhor No rosto do personagem O olho fica um pouquinho de relevo Então Você vai fazer o molde aqui em volta Do olho Vai passar massa em volta Eu vou mostrar isso em outros vídeos De outros personagens Porque esse esquema do olho É meio que igual Né? Enfim E aí você vai ter O corpo do galos Você só vai fazer Os detalhezinhos de pelo Que faltou E pronto Aí depois É só deixar pra pintar E as asas As asas eu vou ensinar Num vídeo a parte Né? Que é só de asa Mas basicamente Pra dar um resumão básico Pra vocês Sem mostrar nada Igual eu já tô fazendo de resto É só você pegar Né? Esse molde aqui das asas Você vai recortar Né? Tirar aqui do papel Aí desse papel Você vai passar pra um acetato Que é um plástico transparente E o plástico transparente Você vai recobrir com biscuit Primeiro de um lado Deixa secar Retira o acetato Faz do... E aí você faz o mesmo Do outro lado Vai estar a asa certinho Depois só vai faltar Você fazer os detalhes de dentro E uma coisa importante também É quando você estiver fazendo É um pouquinho difícil no começo Né? Mas você vai ter que passar Um arame também Aqui nas asas Né? Que o arame vai vir Mais ou menos assim Que vai facilitar Pra você encaixar no personagem Porque se você só fizer asa Vou se você tentar colar O perigo dela quebrar O perigo dela cair Porque a asa é muito pequena É enorme Então se eu não fizer isso Vai... Vai... Nossa, vai cair a asa Facinho pra você Eu aprendi isso da pior maneira No primeiro personagem Que eu fiz com asa assim Eu não conectei Que foi a Kiara E nossa, eu acabei dançando Então é isso, cara Esse foi o tutorial do Galos Barra tutorial de molde também Porque... Como eu falei O mesmo jeito que você desenha É o mesmo jeito que você modela Né? Tanto que vocês podem ver Que eu passei vários riscos aqui Ó, você tá vendo Você tá vendo toda a base do personagem Todo o esqueleto dele E como eu falei Ele não tem nem muito esqueleto, né? Porque tem gente que vai modelar o biscuit Ele passa todo o esqueleto aqui por dentro Ah, sei lá Faz um negócio assim Que aí depois vai vir as patas aqui pro lado Né? Que o corpo de frente vai tá meio assim Aí depois vem a pata assim Cara Isso com um personagem quadruple Só atrapalha Sinceramente Eu prefiro muito mais fazer desse jeito, né? De fazer as massas Depois quando ela tiver mais ou menos seca Eu vou enfiar aqui os palitos Ou os arames Que, velho Isso facilita demais Se eu fosse fazer o esqueleto desse bicho do zero Provavelmente demoraria muito mais Então é essa dica que eu dou pra vocês Façam os desenhos Façam os moldes certos Tá vendo? O bichinho de lado O mano de frente Detalhes extra E tudo Que aí você vai conseguir fazer o personagem perfeito E outra coisa E outra coisa que eu sempre falo Se você sabe fazer o 2D Você sabe fazer o 3D Ou seja, se você sabe desenhar isso daqui Você sabe modelar isso daqui Porque é o projeto 2D Barra 3D Né? O desenho dele de frente e de lado Que vai formular o 3D Que é a parte que você vai modelar Então, cara Não é difícil Pratique o seu desenho Que você vai tá praticando a sua modelagem junto E não acredito naqueles negócios de método Que os youtubers falam não Porque Ah, e tem uns negócios que a gente só aprende sozinho Tá ligado? E eu não acredito em talento não Porque ninguém tem talento Desenhar não é talento Desenhar é prática Ok? Eu não nasci fazendo isso daqui Ou seja, não é um talento Talento é uma coisa que você nasce fazendo Eu não nasci fazendo isso daqui A única coisa que eu nasci fazendo Foi botar os cílios de baixo pra dentro do olho Se não ficar curioso Porque eu não vou mostrar isso nesse vídeo Mas em outro vídeo eu mostro Mas é basicamente isso, gente Não existe talento Isso daqui você vai treinar Você vai começando com personagens mais fáceis Tipo Kimby Araya Ou até mesmo algum personagem Que seja só uma bolinha Sei lá Acho que o mais fácil que tem É fazer o O Rimuru do anime do Slime Ó, que coisa começa com isso daqui A coisa mais fácil que tem Você faz uma bolinha com Com fundinho pra olho Ou você faz também Outros bichinhos assim, ó Tipo o Digimon Ou até mesmo o Pokémon que é mais facinho Isso daqui não é Digimon Isso daqui é de Steven Universe Mas como se fosse um Digimon também Porque é só uma bolinha com coisa Então você começa com os bichinhos mais fáceis Que às vezes nem precisa muito de molde Depois você vai passando Pros mais difíceis Tá vendo? Você vai incrementando De repente faz um desse Aí depois você faz Um desse E aí vai indo, gente Você vai evoluindo os níveis Né? Até uma hora você chegar Num nível de fazer um personagem Extraordinário Né? Super foda Até como o Galos O Galos é num nível até que bem avançado Mas como eu disse É só seguir aqui os passos Que você vai conseguir chegar lá Desculpa se esse vídeo ficou muito longo Provavelmente não vai ter muitos cortes Desculpa se eu não apareci Enfim, vocês vão ter que lidar com as minhas mãos Que inclusive estão até boas hoje Mas enfim Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Em breve vai ter mais tutoriais no canal Tutoriais mais práticos mesmo Sem ser isso daqui De eu fazendo na hora Mas como era um molde Eu acabei deixando desse jeito Né? Os próximos vão ser tutoriais Através de fotos Né? Que eu fotografei todas as etapas Do Pegasus, do Kimby e da Raya Que eu vou mostrar pra vocês Já que são personagens fáceis Né? Até que bons pra iniciantes Então é isso Vejo vocês no próximo vídeo Tchau Ai essas vozinhas